Cara, como que você monta a composição da sua carteira? Mais ou menos assim, se, por exemplo, tanto por cento em fundo imobiliário, tanto por cento em tal coisa? Cara, eu acredito que essa composição aí, ela é pessoal, tá? Então, tudo vai depender do que você aceita de risco, né? Você tem hoje aí investidores que querem realmente pensar no longuíssimo prazo e acreditam que o mercado acionário é a melhor opção, eles acabam alocando até cem por cento do teu capital em ações, né? E eu já penso um pouco diferente. Você investe há dois anos aí e você passou pelo ano passado, mês de março, né? Você sabe o que aconteceu com as tuas ações. Quem não tinha dinheiro pra comprar mais, ficou esperando ali, ficou aportando o que tinha, né? E acabou que não consegue comprar na melhor hora. Então, assim, o mercado, a cada, sei lá, cinco, seis, sete anos, ele te dá a oportunidade de você encher o carrinho, que é onde você vai fazer muito dinheiro, né? Então, essa oportunidade sim, eu acredito, de você fazer dinheiro, talvez não de forma rápida, mas fazer realmente muito dinheiro, né? Quem comprou Petrobras a 13, quem comprou Itaúsa a 8, enfim, qualquer ativo ali, cara, ganhou muito dinheiro, né? Então, assim, você teve a oportunidade de fazer realmente muito dinheiro. Então, você tem que estar preparado pra isso. E qual que é o custo disso? Obviamente, se o mercado continuar subindo e não tiver essa crise, você vai ganhar menos porque você tem dinheiro em renda fixa. Você não tá alocado 100% em bolsa. E aí, você vai ter aquele amigo que tá alocado 100% em bolsa que vai tirar o sarro de você. E isso é normal, é normal. Mas, por outro lado, na hora que acontece esse tipo de acontecimento aí, você que vai rir um pouco dele. E é normal, cara, é normal. Isso são filosofias de investimento. Hoje, a galera na internet quer muito brigar, quer, ah, você tem que fazer isso, tem que... Cara, cada um faz o que acha que tá confortável. Não adianta eu falar pra você que você tem que ter 50% em renda fixa. Você fala, não, mas eu, cara, eu tenho 18 anos. Porra, eu vou investir por mais 40 anos. Pra que eu vou ter renda fixa? Beleza, é a sua estratégia. Se eu pudesse falar pra você hoje, cara, então, pelo amor de Deus, dolariza um pouco desse patrimônio aí e compra ações em dólar. Porque daqui 30 anos, quem garante que o Brasil vai existir? Assim, ele pode continuar existindo, mas a gente não sabe que situação que vai estar. A gente tá vendo a dificuldade que tá desse país crescer, da gente realmente prosperar, se tornar uma potência, não dá nem pra falar. Mas, pelo menos, sair desse... de ser um país subdesenvolvido, né? A gente ainda é um país agrário, cara. A gente não é um país industrializado. A gente não tem tecnologia, a gente não tem nada, a gente é muito retrógrado nesse sentido. Então... Essa é uma dica que eu daria, né? Pra todo mundo, na verdade. Então, assim, o que é legal fazer? Cara, eu gosto. Cara, fundo imobiliário são imóveis. Então, assim, imóveis, se você pegar aí nossos avós, o que eles investiam em imóveis? Tudo o dinheiro que tinha, comprava imóvel. Talvez você conheça, alguém que vive de aluguel. Era um investimento que protegia contra a inflação na época, né? A gente tinha inflação de 30%, 40% no mês, né? A gente chegou a ter. Era um negócio bruto, quando não tinha o real, né? Então, eles só compravam imóveis, e o imóvel te protege da inflação. Então, hoje, você tem uma carteira de fundos imobiliários, você tem uma carteira de ações pagadoras de dividendo, ações de crescimento, uma carteira com ações dolarizadas e um pouco em caixa, pô, beleza. Tem gente que gosta até de colocar de Bitcoin. Pô, a gente é... A nossa geração é nova. Você colocar uma alocação em algo que, no futuro, né? Que, cara, eu acredito que ainda tem mais potencial nesse mercado aí. Então, cara, você tem que estar exposto no que você puder ali. Entendeu? Não tem... Ninguém sabe qual que vai ser o melhor investimento, qual que vai ser a melhor estratégia que vai funcionar nos próximos 30 anos. Não dá pra saber. Então, a gente acaba diversificando e esteja exposto a tudo, né? A tudo. E aí, claro, que o teu gerenciamento, a tua gestão vai ajudar bastante você a maximizar ali os resultados. Então, isso é bastante importante. Além de ter uma alocação diversificada, entender um pouco da gestão do teu patrimônio, da gestão ali da tua carteira. Tchau. Tchau.